Qualquer notícia que seja boa, qualquer pessoa que seja amor, não quero mais ouvir do medo, não quero mais ouvir da rua, quero saber do meu sossego, se pra você também foi bom, vai ser melhor de qualquer jeito, vai ser do jeito que a gente for. Então por que você me diz, coisa ruim, não quero ouvir, quero viver bem devagar, até morrer neste lugar. Hoje é só caramba, por aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qualquer loucura pra se esquecer, não quero mais ver a desgraça que hoje passa na TV. Então por que você me diz, coisa ruim, não quero ouvir, quero viver bem devagar, até morrer neste lugar. Hoje é só caramba, por aí. 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 Hoje é só caramba, por aí.